E agora, atenção aposentados e pensionistas da Amazonprev. Nesta sexta-feira, termina o prazo para que os aniversariantes de agosto façam um recadastramento obrigatório. Caso contrário, vão ter dificuldades de receber o benefício. Mais de 900 pessoas estão nessa situação. De acordo com a lei, a falta de atualização dos dados cadastrais resulta na suspensão do benefício, que só deve ser regularizado depois da revalidação dos dados, que pode durar aí até 10 dias. Aqueles aposentados que não podem ir até a sede da Amazonprev devem agendar atendimento em casa mesmo, pelos telefones da fundação. No verão amazônico, aumenta o número de pessoas, principalmente de crianças com algum tipo de doença respiratória. E agora, o alto índice de queimadas na região também é um risco. Não é só a natureza que está em risco, a saúde humana também. A falta de água, pomoda e muito. Deixa a garganta seca, né, da gente, a vista. Para quem pertence é um perigo, né. Imagina para as crianças. A pequena Heloísa, de um ano e dez meses, também sentiu os efeitos. Ela, de um dia a mês para cá, ela vinha sentindo tosse, vinha sentindo febre, devido antes que é o tempo mesmo. Queimadas, baixa umidade e temperaturas elevadas. Hoje, por exemplo, o clima está bem característico de Manaus. Ainda não é nem meio-dia e o termômetro já atinge a casa dos 36 graus. Mas a sensação térmica a gente sente literalmente na pele. Chega aos 40 graus. E toda essa mistura de características que a região amazônica vem enfrentando nos últimos dias é altamente prejudicial à saúde da população. A médica pneumologista explica como a fumaça se torna nociva à saúde. Muitas substâncias que são tóxicas ao aparelho respiratório, elas aumentam, né, como monóxido de carbono, ácido sulfúrico. São muitas substâncias, né, aí estão com isso. Ela vai irritar demais as vias aéreas. Irritando as vias aéreas, no paciente que não tem nada, ele já vai, que não tem uma doença subsequente, ele já vai ter comprometimento. Você imagine quem já tem. Até junho de 2019, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram internadas nas unidades 954 pessoas por conta de doenças do aparelho respiratório. E segundo a especialista, o mês de agosto é o período em que aumentam as crises de pessoas com asma. E isso, principalmente os pacientes portadores de asma, de rinite alérgica e também da DPOC, eles vão sofrer muito mais. O mês de agosto, principalmente, setembro e outubro, mas principalmente agosto, era o mês em que acontecia mais crises de rinite e asma. Então, vai a dica. Beber água, usar máscaras e soro fisiológico são atitudes que podem diminuir os incômodos e riscos de doenças. Umidificação, principalmente do nariz, tomar muita água, usar bastante solução fisiológica nasal, tomar bastante líquido e evitar a exposição em locais que você sinta que cada vez esteja mais seco. No caso, se sentir que o ambiente está muito seco, pode usar uma vasilha com água no quarto, que possa ajudar a manter a umidade. E o Manhã no Ar desta quinta-feira vai falar sobre os danos causados pelo cigarro. O Emanuel Cardoso conta para a gente os detalhes. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que estão ligados aí no Acrítica na TV. Olha, no quadro Mais Saúde do Manhã no Ar desta quinta-feira, vamos falar das consequências do cigarro. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E nós vamos mostrar quais ações estão sendo realizadas. Tem ainda as notícias da noite e madrugada, o trânsito ao vivo, tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. E só lembrando, hein, o Manhã no Ar começa às seis em ponto. Eu aguardo todos vocês. E amanhã também tem a quarta reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, com a previsão de avaliação de 33 projetos industriais e investimentos de R$ 667 milhões. O CODAN é a instância do governo do Estado, responsável pela aplicação da política de incentivos fiscais do Estado. Um dos destaques da reunião são os projetos para a produção de televisores, estimados em R$ 170 milhões. Quem quiser saber toda a pauta da reunião do Conselho, é só consultar o site da Secretaria Estadual de Planejamento. Artistas da região norte se reuniram hoje no centro de Manaus para chamar a atenção sobre o desmatamento. Com o intuito de justamente chamar a atenção dos órgãos competentes e também da sociedade com relação a tudo o que estamos vendo e vivendo nos últimos dias com relação ao desmatamento, aos incêndios florestais, artistas aqui da região norte se reuniram aqui no Largo São Sebastião. A gente consegue ver que a placa já diz o nome SOS Amazônia Artistas Cantam em Defesa da Floresta. Eles vieram aqui para essa área do centro da cidade para fazer um abraço simbólico. Só para a gente ter uma ideia, segundo dados do INPE, as queimadas no Brasil aumentaram mais de 82% este ano se comparado ao ano passado. A gente vai conversar com dois artistas aqui que vão participar desse movimento. Esse daqui é o Arlen. Arlen, como que começou justamente essa ideia de vocês se reunirem? Bem, a ideia surgiu através da reunião de vários artistas de todos os estilos daqui da nossa região com o mesmo intuito, com a mesma ideia. A gente não tinha como ficar em casa observando isso. A gente se sente incomodado como cidadão, como amante da natureza, da floresta. A gente defende isso. A gente quer mostrar isso não só para os nossos filhos, mas para todo mundo que ainda não acordou para essa realidade na Amazônia que já é de muito tempo, não é de hoje. E a gente quer fazer esse abraço simbólico hoje à nossa classe de artista em prol da Amazônia, em prol da defesa da Amazônia. Muito obrigada, viu Arlen. Agora a gente vai conversar com o Juca. Juca, você é do Pará, veio fazer um show aqui, aproveitou para participar também. Com certeza. É importante a gente estar juntos, artistas conectados, pela Amazônia, pela nossa floresta. E pensar que, além de tudo isso, desse nosso apreço pela nossa floresta, a gente deve pensar no dia a dia. O que é que a gente faz pelo meio ambiente? Será que a gente está cuidando do nosso lixo? Será que a gente economiza a nossa água potável, a nossa energia? Então eu acho que vai além de tudo isso, vai muito mais além, é a existência do ser humano. Muito obrigada, viu Juca. Inclusive, esses artistas aqui, mais tarde, a partir das 10 horas, eles vão fazer um show lá no Curupira, Mãe do Mato, que fica na 7 de setembro. Então essa ideia, cerca de 70 pessoas devem participar desse abraço simbólico e também todos depois vão lá para esse show. Então você de casa, se quiser realmente chamar a atenção da sociedade para essa conscientização, pode vir aqui com esses artistas e também participar do show depois. Priscila Mello para o Acrítica na TV. E Manaus é a sétima capital mais populosa da região norte, de acordo com dados do IBGE divulgados hoje. Ou melhor, Manaus é a sétima capital mais populosa do país. Atualmente, Manaus tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, sendo a capital mais populosa da região norte. Agora sim. A segunda cidade é Belém e em terceiro está Porto Velho, em Rondônia. As estimativas populacionais são um dos parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União, para o cálculo do fundo de participação de estados e municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. E você vai ver a seguir os preparativos da Flor Matizada para o Festival de Cirandas. Agora, 8h19 e a gente volta já. Tchau. 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 Tchau.